E a União Europeia informou que a partir do dia 3 de janeiro de 2018 não compra mais carne de peixes aqui do Brasil. Essa é uma informação que foi confirmada na última semana e pode atingir e prejudicar o trabalho e atividade de 67 indústrias brasileiras e também duas plantas frigoríficas barco que existem no país. Nós vamos mostrar agora como que essa indústria nacional que trabalha com a carne de peixe, com a produção de peixe no Brasil, principalmente de atum, que é o que é mais comprado pela União Europeia, pode ser atingida e o que ela representa hoje dentro deste cenário. Veja só que nós trazemos aqui esse destaque que mostra como que as exportações brasileiras se comportaram. A compra de peixes na União Europeia do Brasil. Em 2015, foram 9 mil toneladas de peixes que foram adquiridas pela União Europeia. Em 2016, 7 mil toneladas. Esse é um mercado que aqui no país representa o volume de 4 bilhões de reais por ano e gera emprego para cerca de 1 milhão de pessoas. Então, é uma situação importante e quem faz o alerta a respeito do que acontece, o que está acontecendo, é o Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários. Eles trazem esse alerta porque dizem que já vinham afirmando que poderia acontecer isso caso não houvesse melhorias, caso não houvesse investimento, principalmente na defesa sanitária, na relação à exportação desses peixes. Então, mercado importante para o país, agora bastante ameaçado, já que a partir da próxima semana, a União Europeia não vai mais aceitar a entrada de peixes do Brasil naquele continente.